É hoje que Deus vai te dar vitória É hoje que as portas vão se abrir É hoje que Deus vai parar os lendavais Que sobram contra ti É hoje que Deus vai te abençoar E as lágrimas do rosto enxugar Seu choro não em vão Seu prajo coração hoje vai se alegrar O choro pode durar uma noite Pela manhã virá felicidade É quando o Senhor ouve a oração dos justos e faz milagre Milagre Aquele que chorava de tristeza Agora goza paz e liberdade Porque era só um sonho e agora se transforma em realidade Se a luta chega, não pare e prossiga Deus te dá forças pra passar por cima Ele te ama E por você Deu sua vida Jesus falou Preste bem atenção Aqui no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu já venci Crer você vencerá O choro pode durar uma noite Pela manhã virá felicidade É quando o Senhor ouve a oração dos justos e faz milagre Milagre Aquele que chorava de tristeza Agora goza paz e liberdade Porque era só um sonho e agora se transforma em realidade Se a luta chega, não pare e prossiga Deus te dá forças pra passar por cima Ele te ama E por você Deu sua vida Jesus falou Preste bem atenção Aqui no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu já venci Crer você vencerá Mas tem de bom ânimo Mas tem de bom ânimo Porque eu já venci Crer você vencerá Você vencerá Se a luta chega Se a luta chega